Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, separamos aqui seis jogos para nesse vídeo a gente fazer aqui uma breve análise e deixar Palpites de Futebol para hoje, domingo 25 de dezembro de 2022. Já vou pedir a você para você já deixar o seu like no vídeo. Vou convidar também a você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial para você se inscrever, deixar o teu like e assinar também todas as notificações. Quero relembrar para vocês que sempre no final do vídeo deixamos aí bilhete pronto. Esses bilhetes pronto é mais para você estar fazendo como forma recreativa. A gente tem como principal intuito com esse canal separar aqui os melhores jogos da grade do dia desses melhores jogos. A gente deixa Palpites dos melhores mercados para você estar focando em fazer aposta simples. Por esse motivo, a gente sempre recomenda que você assista o vídeo completo, beleza? Sem mais delongas, já deixa aí o teu like. O primeiro jogo aqui, galera, que a gente separou para a gente estar aí fazendo uma breve análise e deixar Palpites de Futebol para hoje, domingo 25 de dezembro de 2022. Temos aqui a Super League lá da Turquia. O jogo vai pela 15ª rodada. O time aqui da Dana, Demispol, enfrentando o time aqui do Karanguru. Para esse confronto, o time aqui da casa é tido aí como favorito para vencer. E a partir das 7h30 amanhã aí, pessoal, do domingo 25 de dezembro, o bola vai estar rolando aqui para esse jogo. Vocês observam, galera, que o time da casa é o 4º colocado com 24 pontos. O time aqui, galera, do Karanguru, o time visitante, é o 17º colocado com 13 pontos, beleza? Galera, esses jogos aqui é um pouco complicado a gente deixar Palpites, tá bom? Mas como vocês observam, nas 3 últimas partidas, o time visitante conseguiu marcar por jogo uma média de mais de 1 gol e meio, tá bom? Outra coisa também importante aí para esse jogo, para a gente analisar, os últimos 3 últimos jogos também aqui do time da casa, apesar de algum desses confronto também ter sido jogos aí de amistosos, foram os jogos que a gente assistiu nos 3 últimos jogos aqui do time da casa, mais de 1 gol e meio. E também a gente assistiu o mercado de ambas marcam, tá bom? Para esse jogo, galera, o nosso foco aqui vai ser o mercado de mais de 1 gol e meio. A partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, partida tiver 0 a 0, a gente vai fazer operações nesse mercado. Segunda opção para esse jogo é o mercado aí de ambas marcam. E a terceira opção aqui de investimento é um pouquinho arriscado, é jogo também que a gente vai estar fazendo o nosso investimento e buscar nessa partida o mais de 2 gols e meios aqui para esse jogo, tá bom? Já deixa aí o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Vamos para o próximo palpite. Galera, o nosso segundo jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente estar aí fazendo uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, domingo, 25 de dezembro de 2022. A gente continua aqui, galera, na Superliga, principal divisão da Turquia. Jogo vale também pela 15ª rodada. Temos aqui o time do Gaziatepe, infetando o time do Besiktas. Para esse confronto, galera, a bola vai estar rolando a partir das 10 da manhã do domingo, 25 de dezembro. Para esse jogo aí, o time aqui do Besiktas, o time visitante, é tido aí como favorito para vencer, beleza? Vocês vão observar, galera, que na atual classificação geral, o Besiktas aí aparece na 8ª colocação com 22 pontos. Já o time aqui da casa, galera, aparece aqui na 10ª colocação com 16 pontos, beleza? Para esse jogo aqui, galera, o que a gente vai utilizar como base aí, tá? E usar como principal critério para a gente analisar, é aqui, galera, os 5 últimos confronto mais recentes aí do Besiktas, né? Nos últimos 4 últimos jogos, venceu todas as partidas, tá, galera? E aqui, pessoal, nos últimos 4 últimos jogos também, vocês observam que a média de gols do Besiktas aqui nos 3 últimos foram jogos com mais de 2 gols e meios e também foram jogos de ambas marcam, tá bom? Então, galera, para esse jogo aqui, o mercado de mais de 2 gols e meios vai ser um pouquinho arriscado, a gente está deixando o palpite, beleza? Foco para esse jogo, galera, vai ser o mercado de ambas marcam, tá bom? Anote aí a primeira opção de investimento, é o mercado de ambas marcam. Segunda opção de investimento é jogo também que a gente vai estar buscando o mais aqui de 2 gols e meios para esse confronto. Terceira opção de investimento vai ser um pouquinho arriscado também é jogo que a gente vai estar buscando aqui, ó, vitória do time visitante, tá, galera? E essa partida, para quem é um pouco mais precavido, se até os 10, 15 minutinhos do primeiro tempo partida estiver 0x0 com o ADD acima de 1.45, eu peço a você para você colocar também o seu investimento aí no mais de 1 gol e meio aqui também para esse jogo, tá bom? Antes da gente ir para o próximo palpite, vou convidar você que é novo aqui no nosso canal, ainda não conhece o nosso trabalho, logo quando terminar o vídeo, você pode estar acessando aqui mesmo o nosso canal, a aba playlist, lá você vai encontrar vários palpites diários que a gente deixa aí de cada mês. Se você gostar das nossas dicas, gostar aí dos nossos palpites, eu vou convidar você para você me dar uma moral, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe também os nossos vídeos aqui com seus amigos aí que você conhece, que gosta de fazer apostas esportivas, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o terceiro jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer aqui uma breve análise e está deixando palpites de futebol para hoje, domingo 25 de dezembro de 2022. Galera, a gente continua aqui na Superliga, principal divisão da Turquia, jogo vai pela 15ª rodada, temos aqui o time do Kony Aspol, infetando o time aqui do Alain Aspol, para esse confronto, galera, o time aí da casa é tido como favorito para vencer essa partida e a partir das 10 da manhã aí do domingo 25 de dezembro, bola vai estar rolando para esse jogo. Vocês vão observar, galera, que na atual classificação geral, o time da casa aparece aqui na 5ª colocação com 24 pontos, o time aí, galera, visitante é o 9º colocado com 17 pontos, beleza? Galera, esse jogo aqui, pessoal, eu vou estar deixando duas boas opções de investimento para vocês, tá? Um dos principais critérios aí que a gente vai analisar e deixar palpite, usar como principal critério para a gente deixar palpite, vocês observam que aqui, galera, nos três últimos confrontos mais recentes envolvendo esses dois times, foram jogos que a gente assistiu, ambas marcam e jogos também com mais de um gol e meio, beleza? Galera, esse jogo, pessoal, a gente vai estar deixando duas opções de investimento aí para vocês, como eu falei, tá bom? Primeira opção aqui de investimento para esse jogo vai ser o nosso foco, é o mercado de ambas marcam, tá bom? E a segunda opção aqui, galera, de investimento, a gente vai estar buscando aqui o time da casa para vencer. Se caso aqui o time da casa consiga marcar o primeiro gol, eu peço a você para você fazer cash out no seu investimento, beleza? Duas outras boas opções aqui de investimento aqui para vocês nessa partida. Se até os 10, 15 minutos no primeiro tempo, a partida estiver 0x0, você pode também fazer o seu investimento no mais de um gol e meio, tá? E a última opção aqui de investimento é um pouco arriscado. Se você também quiser colocar uma moeda no mais de dois gols e meios, aqui também é um investimento válido, porém vai ser um pouquinho arriscado, beleza? Galera, antes da gente ir para o próximo palpite, graças a Deus, pessoal, o sábado, dia 24 de dezembro de 2022, foi um dia de muitos greens. Então, para esse vídeo, eu vou deixar uma meta aqui, pessoal, de 150 likes para esse vídeo. Então, me ajuda a bater essa meta. Você aí que está assistindo o vídeo e ainda não deixou o seu like, ajuda a gente a bater essa meta, deixa seu like, compartilha também esse vídeo aqui com seus amigos aí que gostam de fazer operações no mercado de apostas esportivas. Se você não puder compartilhar, cara, não esqueça, deixa aí pelo menos seu like aí no vídeo que vai ajudar demais aqui, beleza, no nosso trabalho. Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o quarto jogo aqui, pessoal, que a gente separou aí para a gente fazer aqui uma breve análise e está deixando palpites de futebol para hoje, dia 25 de dezembro de 2022, domingo, galera. Agora a gente vai aqui para a Liga Awe, tá bom? Liga principal lá dos Emirados Árabes, né? Awe League. Temos um confronto aqui entre o time do Awe, Dubai, infetou um time aqui do Bunny Ice. Para esse confronto, a bola vai estar rolando aí, pessoal, a partir do meio-dia e 30 e é um jogo válido aí pela 12ª rodada, beleza? O time da casa, galera, aparece aqui na primeira colocação com 25 pontos. O time aí, galera, visitante, é o décimo colocado com 12, beleza? Galera, esse jogo aqui, o nosso foco principal vai ser o mercado de mais de 2 gols e meios, tá bom? Então, primeira opção de investimento é o nosso foco aqui, é o mercado de mais de 2 gols e meios. A partir dos 10, 15 minutos aqui do primeiro tempo, é jogo também que a gente vai estar buscando o mais de 0,5 gols aqui no primeiro tempo. Terceira opção de investimento vai ser um pouquinho arriscado, é jogo também que você pode colocar aí o seu investimento no mercado de ambas, marcam aqui para esse jogo, tá pagando ODDs também acima de 1,80, beleza? Galera, antes da gente ir para o próximo palpite, vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, Palpite do Futebol Oficial, para você se inscrever, deixar o seu like, ativar também todas as notificações, para sempre, quando a gente postar vídeos aqui no canal, a plataforma aqui vai estar notificando você, tá bom? Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o nosso quinto jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer aqui uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, domingo, 25 de dezembro de 2022, a gente volta aqui, galera, para a Superliga lá da Turquia, jogo vai também pela 15ª rodada, aqui a gente tem o time do Galatasaray, feitando o time aqui do Istambul Spol, para esse confronto o Galatasaray é considerado muito favorito para vencer essa partida, e a partir das 13 horas, pessoal, tarde aí do domingo, 25 de dezembro, bola vai estar rolando aqui para esse jogo. Galera, vocês observam que o time aí do Galatasaray é o segundo colocado com 27 pontos, o time aqui, galera, visitante, é o penúltimo colocado na classificação geral, na 18ª posição, apenas com 8 pontos, beleza? Para esse jogo aqui, galera, eu vou estar deixando duas boas opções de investimento para vocês, não compensa eu estar deixando palpite para o time da casa vencer esse confronto, pagando essa ODD aqui 1.25, a menos que essa ODD aqui chegue 1.50, você pode se investir no time da casa, tá bom? Mas para esse jogo, o nosso foco aqui, galera, vai ser o mercado aí de ambas marcam, tá bom? Anote aí. E a segunda opção de investimento, galera, é jogo também com ODDs acima de 1.60, a gente vai estar buscando aqui nessa partida o mais de dois gols e meios aqui para esse jogo, beleza? Galera, mais uma vez, vou deixar aqui uma meta de like para esse vídeo, 150 likes, então você aí que está assistindo o vídeo ainda não deixou o seu like, dê essa moral para a gente, ajuda a gente a bater essa meta, deixa seu like, compartilha também esse vídeo aqui com os teus amigos aí que você conhece, que gostam de fazer apostas esportivas, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o nosso próximo e último joguinho aí que a gente separou para a gente fazer aqui uma breve análise e deixar palpites aí de futebol para hoje, domingo, 25 de dezembro de 2022. Galera, temos aqui a Premier League, principal divisão lá do Egito, jogo vai daí pela nona rodada, time do Awali, infetão de time aqui do Esmoa, para isso que eu fonte a bola vai estar rolando a partir das 14 horas tarde aí, pessoal, do domingo, 25 de dezembro, vocês observam que o time aí do Awali, o time da casa é o primeiro colocado com 22 pontos, o time aí, galera, visitante aparece aqui na 13ª colocação apenas aí com 7 pontos, beleza? Seguinte, galera, para esse jogo aqui a gente vai estar arriscando um pouco aí nos palpites, tá bom? Como muitos de vocês também já conhecem nessa Premier League lá do Egito, vocês sabem que a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo a gente sempre vai buscar boas ODDs, tá? Para buscar o mais de um gol e meio nesses confrontos lá do Egito, tá bom? Então, para esse jogo, a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, a partida estiver 0x0, a gente vai estar buscando esse mais de um gol e meio para esse jogo. A segunda opção de investimento para esse confronto, galera, vai ser também um mercado de mais de dois gols e meios para esse confronto. E a terceira opção de investimento que eu vou estar deixando aqui para esse jogo é também para a gente estar assistindo aqui nesse confronto mercado de ambas marcas, tá bom? Galera, antes de eu estar deixando aqui o bilhetinho pronto para vocês no final do vídeo. Graças a Deus, o sabadão, dia 24 de dezembro de 2022, foi um dia, galera, absurdo de muitos greens. Então, para esse vídeo eu vou deixar uma meta aqui de 150 likes, tá bom? Então, você que está aí assistindo o vídeo, ainda não deixou o seu like, cara, ajuda a gente a bater essa meta, deixa seu like, compartilha também esse vídeo com seus amigos aí que gostam de fazer operações no mercado de apostas esportivas. Se você não puder compartilhar, deixa seu like. Vou convidar também a você que ainda não é inscrito aqui no canal, Palpite do Futebol Oficial, para você se inscrever, deixar o teu like, assinar também todas as notificações. Mais uma vez, é importante a gente sempre ressaltar o nosso foco principal desse canal é separar aqui os melhores joguinhos aqui da grade do dia desses melhores jogos. A gente deixa palpite dos melhores mercados para você estar focando em fazer a aposta simples. Então, os bilhetes prontos aqui no final do vídeo é mais para você estar fazendo como forma recreativa. Por esse motivo, a gente sempre recomenda que você assista o vídeo completo, beleza? Vou deixar com vocês agora o bilhete pronto. Abraço a todos. Ótimos greens. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.